E aí E aí E aí E aí E aí O que é? É assim, é pra hoje. Nada de São Jerônimo. A CIDADE NO BRASIL Terras do Paraná. Faltando 120 quilômetros pra chegar em São Jerônimo da Serra, Paraná. Paramos aqui na estrada. Olha a visão. Só plantações. Região muito bonita. O dia inteiro rodando, essa é a paisagem do norte do Paraná. Depois de Tibagi. Antes de São Jerônimo da Serra. E aí, vamos nós. Paradinha estratégica aqui pra lá se usar o banheiro. Viajar com cachorro tem disso. Fazer o xixi dela. Faltam uns 50 quilômetros pra chegar em São Jerônimo da Serra. Faltadinha ali na sombrinha. E vamos seguir viagem. E vamos seguir viagem. É, São Jerônimo é uma ribanceira, né? Aí! Desceu o buraco! Sonido demartrecer Vamos lá. Morro até onde a vista alcança. 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 Morro até onde a vista alcança.